Fala galera, firmeza? Sou Rodrigo Medeiros, moro em Lusiana, Goiás e trabalho atualmente como porteiro e quero deixar aqui uma dica sensacional para os usuários do RIPER é o curso RIPER Experts do professor Márcio Morão cara, a gente sabe que para ser um produtor requisitado, estar entre os tops fazer a diferença é necessário investir em conhecimento sem conhecimento não vamos a lugar nenhum não vamos sair da mediocridade isso é fato e um dos primeiros conhecimentos que o produtor precisa buscar é o conhecimento da sua DAO da sua ferramenta de trabalho, do seu software e o RIPER Experts é o curso para isso realmente ele nos leva a ter a ferramenta na palma das mãos a manuseá-la de frente para trás, de trás para frente a didática do curso é uma didática simples, clara, objetiva realmente cumpre o seu papel realmente cumpre aquilo que promete e olha que pelo conteúdo que de conhecimento que nos é passado, transmitido está bem abaixo do preço então você que quer mesmo fazer a diferença ser um bom produtor, cara, não perca essa oportunidade faça esse investimento foi um dos melhores investimentos que eu já fiz até hoje na área de curso, de formação a respeito do RIPER já procurei no YouTube, já fiz outros cursos que realmente me ajudaram mas nada se compara ao RIPER Experts fica aí a dica um grande abraço para vocês para o Márcio Mourão é nóis pelo certo valeu Márcio Mourão Márcio Mourão